Olha gente, dados do painel da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil revelaram que os efeitos da seca e estiagem já afetaram em 2023 mais de 155 mil pessoas de 13 municípios do Piauí. Para sabermos quais ações estão sendo realizadas para resolver a situação, estamos recebendo aqui no estúdio o Coronel Kleber, que é gerente de resposta da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Nós observávamos, opa, essa matéria anterior, ao tempo em que temos uma safra recorde de grãos, a gente também enfrenta um outro lado que é a estiagem e a seca. Infelizmente, em decorrência do fenômeno El Nino, essa situação está ocorrendo no estado do Piauí, não só no estado do Piauí, mas na região nordeste de uma forma geral. Em virtude, nós vimos até a questão dos extremos. Seca e estiagem na região nordeste e chuva forte na região sul. Infelizmente, no estado do Piauí, atualmente, nós temos 95 municípios que foram decretados e reconhecidos pelo governo federal a questão da situação de emergência. A Defesa Civil, de uma forma geral, atualmente, ela vem desenvolvendo o trabalho da questão da Operação Carro-Pipa. Infelizmente, é um programa paliativo, não resolve o problema, mas nós temos que dar para a população do Piauí, aquelas pessoas que realmente estão afetadas, pelo menos a água que é necessária para o consumo. Nós ainda não iniciamos, de fato, a Operação Carro-Pipa, por questão burocrática. Nós estávamos aguardando o parecer do nosso plano de trabalho da PGE, e ontem tivemos a grata informação que esse parecer já foi autorizado, essa questão, e nós já estaremos iniciando essa Operação Carro-Pipa. Nós já cadastramos mais de 400 capé-pipiros para essa operação, basicamente nesses 95 municípios que estão em situação de emergência. Isso não quer dizer que nós vamos ficar só nesses 95. Poderá haver a possibilidade de aumento desse número. Vai depender da situação, do desenvolver, da estiagem, de uma forma geral. E pegando esse gancho, quando o senhor fala em período de operação, qual que é a expectativa de atuação? Até quando? Qual é a expectativa que... Infelizmente, nós estamos trabalhando em termos de quatro meses, até o mês de dezembro. Começa iniciando agora em setembro e, possivelmente, nós podemos encerrar em dezembro. Entendi. Desses mais de 90 municípios, quais são as situações, talvez, mais agressivas e que, de fato, afetam muito mais a população? Tem algum caso específico? De uma forma geral, não. Porque, como se diz, a seca e a estiagem atingem todos de uma forma geral. Essa, como eu falei, a Operação Carro-Pipa é uma forma paliativa. Sim. Nós, a Defesa Civil, de uma forma geral, ela está elaborando projetos para resolver esse problema. O governador Rafael, ela deixou bem claro que, no futuro, ele quer acabar com essa operação Carro-Pipa. Infelizmente, imediatamente, nós não temos condição de resolver o problema. Mas, existem projetos para resolver esse problema. Inclusive, por exemplo, nós temos a questão da adutora de Jaicóis. Inclusive, é um projeto que já foi, o estudo já foi concluído. E esse projeto, a adutora de Jaicóis, inclusive, ela já foi colocada no PAC, com a previsão de 15 milhões, o gasto desse projeto. Da resolução disso, né? Então, assim, a intenção, a expectativa é que, de fato, em um tempo médio, pelo menos, consiga deixar de ser emergencial, né? Para ser previsível e, de fato, que ações mais efetivas sejam realizadas a fim de que a população não sofra tanto quando acontecer essas questões climáticas que afetam tanto. É, infelizmente, a operação Carro-Pipa é emergencial, mas nós temos projetos e planos para que, ao médio e longo prazo, esse problema a gente consiga resolver no estado do Piauí. Quando você fala ao médio e longo prazo, dois anos, teoricamente, a 2024, 2025? Isso é muito relativo, porque nós temos que ver a questão, desde a elaboração do projeto, a questão da licitação, até a conclusão do projeto em si, pode demorar de dois ou até mais anos, né? Mas a intenção é resolver esse problema nos próximos três anos, ainda no governo de Rafael Fonteles. Coronel, a partir de quando começa a operação Carro-Pipa, então, já que foi autorizada logo? Com certeza, nos próximos dias nós estaremos iniciando o projeto. Tá. Há uma forma do município entrar em contato, alguém que não foi, de repente, listado e que possa, de fato, solicitar esse serviço? Qual é o procedimento? Basicamente, a primeira questão que tem que ser resolvida é o próprio município. Sim. Existe uma plataforma no Ministério da Defesa Civil que seria chamada S2ID. É um programa que você insere informações do município. E precisa aderir. Exatamente. A primeira parte é o município, ele tem que prestar, colocar essas informações nesse programa. A partir daí, o governo do Estado reconhece a situação e nós encaminhamos para o governo federal, para que ele possa reconhecer, ter o reconhecimento também federal. Muito obrigada pela participação aqui. Espero que seja uma situação menos desconfortável para a população essa estiagem, essa seca. A Defesa Civil, em nome do secretário Neirinho, é que agradece a nossa participação. Obrigada.